Tantos beijos Pra mim era ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu dava o número errado Quantidades e momentos Não queria enxergar ninguém por dentro Por trás de todo sorriso só conseguia ver Alguém que ia me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro fácil Pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro fácil Pra viver o resto dessa do seu lado Eu troco quatro vidas de solteiro fácil Pra viver o resto dessa do seu lado Tudo que se aproximava Pra mim era ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu dava o número errado Quantidades e momentos Não queria enxergar ninguém por dentro Por trás de todo sorriso só conseguia ver Alguém que ia me fazer sofrer Eu troco quatro vidas de solteiro fácil Pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro fácil Pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro fácil Pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro fácil Pra viver o resto dessa do seu lado